E eu, eu mato, eu mato, tá aqui, mano, eu vou te arrepender. E aí, do cara vai vir. Toth Hunter. Vai, eu vou deixar você botar. Isso aí, isso aí é pra build de veneno, hein? Epa, ele tá batendo... Ele tá batendo... E tá ligando, não sei como. Epa, o que é isso? Eu vou deixar x1 que você vai passar vergonha? Que é isso? Eu vi. Olha o cara aqui. Olha o machado, olha o machadinho, olha o machadinho. Ih, vou pegar o machadinho também. Vou correr, vou correr. Calma. Calma. O cara tá traumatizado, né, pô. Eita, já entrou um mago roubado aí pra ajudar a gente de novo. Ah, não, é o mago Hakoso. É, é o mago Hakoso. Ô, mago Hakoso, usa uma lança aí. Já que tu errar, usa uma lança aí pra pegar esse bicho. Não, ele quer usar só a chuvinha. Boa, vou botar bomba aqui na mão. Mano, eu acho que essa é a estratégia pra eu jogar de mago. Usar só a chuvinha, porque a chuvinha é fácil de pegar. Não pode ser. Vou tirar a lança e pôr chuvinha. Os cara tá achando que me dá dano, velho. Eu tô muito tanque pra um level 40, velho. Eu morro nunca, velho. Também. Só o anel do aço mais três ali já quebra o jogo. Ficou muito perfeito o nosso level 40. Ah, errou a bonita. Ih, entrou o cara de novo da lança de veneno que cê foi x1. Aí ele aí, ó. Beleza. Tô nem atrás dele com o Markella agora. Ih, tentou me dar o famoso parry do... Parry's Burry aqui. Famoso parry ou onitorrinco. Ih, eu caí aqui. Ih, parry. Parry, parry. Tu? Boa, boa, boa. Eu? Então, tu que deu. Ih, vem, vem também. Tô, é, é. Eu caí ali, o cara não foi, o do Markella. Dei o famoso parry, mas não tem dano pra matar no crit, não. Poxa, ele tirou o Poise com... Tô aqui. Chegou aí não. Chegou aí não. Eu liguei pra... Tá... Oh! Que isso, pô? Tá na parada. Vai pegar o BNT. Mas faz um tempinho. Aí agora já deve... Já deve ter pego. Já deve ter pego. Tá bom. Tá no tempinho. Não, chegou hoje não. Não. O cara me chamou pra entrar numa comunidade, velho. Dark Souls e Bloodborne. Quase que não é. Hein, pô. O cara me mandou convite pra entrar numa comunidade Dark Souls. Aqui no PS4. Aqui no PS4. Aqui no PS4. Eu vou ver a equipe Ah Tá meio vinho Botei ainda não, só quando ela... Pronto, mas eu vou botar quando ela fala Eu ainda não botei não, só separei Isso aí